Aos poucos elas vão chegando, de mão em mão, numa verdadeira corrente do bem. No domingo, voluntários do projeto de evangelização da Igreja Universal do Reino de Deus se reuniram na Catedral em Goiânia para arrecadar cestas básicas. Um trabalho de formiguinha. O Unisocial EVG, como é conhecido o grupo, é um forte braço social da Igreja, que atua junto a comunidades carentes desde 1980. Gente que aproveitou o dia de descanso para oferecer ajuda a outras pessoas. Para nós evangelistas é um privilégio estar aqui, porque muitas vezes nós achamos que não tem pessoas passando necessidade. Mas aqui são 45 toneladas de alimento que vão alcançar pessoas que infelizmente não tem nada no seu lar. Além do alimento, a gente pode estar levando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente coloca isso em prática, fazendo esse trabalho social. Em tempos tão difíceis como estes que estamos vivendo, pandemia, guerras, um ato de amor como esse é um alento, uma luz de esperança. Aqui em Goiânia principalmente, vimos a fome atacar e prevalecer sobre muitas famílias. E então nós decidimos fazer esse trabalho em equipe. Todos os grupos, todas as igrejas universais do Estado se uniram. Tivemos pessoas também até mesmo de fora que ajudaram com as doações para combater a fome. No próximo domingo, as 45 toneladas de alimentos vão ser levadas a quem mais precisa. Mais de 3 mil famílias vão ser beneficiadas. Em todo o Estado de Goiás você pode procurar o Universal e nós iremos lhe dar essa ajuda. Estamos fazendo o que a nossa missão exige, que é ajudar o próximo e outra com prazer.